Yeah, yeah, Self-school, mola Fogo pudo, yeah, A.K.A. Mola She's a rock, who's up? I'm so much in the drama Hardcore, sal escuro, rápido enrange I love you, and I love you A politics国, rapoud, gay, hur echelaches We burden you We don't want you I love you You during this record You live in My household This hasатель With girl The only way it will equal a mess This JP The mead Amém E aí Você não encarou de mim, mas não concorda Consegue para o tempo Então eu vou pedir BLANCO Mas não encarou ele para o problema Mas não vi mourning e não se oponenta Mas não é aonde embora Para um servidor, não é que nem brilha E o nome tem afina Mas não são correntes A gente não fica caro Mas não há mais chegado A gente não fica de volta A gente não vê de mim É mas não tem uns caralho Você sabe que não gosta de falar É isso é que não fala NAFISI EM VAARÍA NAFISI EM VAARÍA SHO Fî BARRGONAS SHALTAMularIS MADENSTAHALHASHI SHO FIEE NAS IRTEÁGER BDMUG'O ALEMOCHTAG PY Ir la METÁLEI 에 HABIY COMPTUS APALEI COMPÇE L-TECHLALE LAMADATHA 3FU FUSNO E-Geneny Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL